processo seletivo para brigadista na Bahia então fica até o final que nesse vídeo vamos comentar sobre esse processo seletivo onde serão lotados os guerreiros e quais serão as etapas desse processo seletivo aproveita e já comenta e já dá essa força no like que aqui a gente traz notícias, dicas e materiais para concurso processo seletivo ICMBio Brigadista Bahia 2023 como será realizado esse processo seletivo o processo seletivo é para atuação em parques nacionais da Bahia são vagas que vão variar são vagas temporárias para atuação nos parques nacionais do estado da Bahia as vagas serão para Paulo Afonso com tendas do Cicorá, Bahia e em Prado, Bahia e Boa Nova como será divididas as vagas para esse concurso? esse processo seletivo lembrando que é um processo simplificado simplificado e vale muito a pena você ingressar lembrando que são vagas temporárias mas pela experiência vale muito a pena como será divididas as vagas? Paulo Afonso lutará com sete vagas para brigadistas e uma vaga para chefe de esquadrão em contendas do Cicorá, Bahia serão cinco vagas para brigadista e uma vaga para chefe de esquadrão em Prado será dez vagas para brigadista e duas vagas para chefe de esquadrão lembrando que existe sim uma diferença aqui na remuneração do brigadista e para o chefe aí que irá comandar a equipe em Boa Nova, Bahia uma vaga para brigadista e duas vagas para chefe de esquadrão lembrando que esse processo seletivo irá ocorrer aí nessas cidades aí que eu acabei de citar os candidatos aprovados para a função de brigadistas receberão a remuneração de um salário mínimo já a remuneração para a função de chefe de esquadrão é de um salário mínimo e meio para as duas funções a previsão de acréscimo de benefício claro, você atuando aí você vai receber benefícios proporcionais a sua hora trabalhada lembrando que em Paulo Afonso aí as inscrições já foram encerradas serão aí de dia 11 ao dia 12 de maio pela data desse vídeo já estão encerradas e com tendas do Cicorato também mas ainda existe Prado a região de Prado aí na Bahia é a única região aí que vai poder você ingressar aí fazer de forma gratuita na sede da ICMBio em Prado na Bahia a entrega aí da documentação que terá aí o caráter eliminatório então em Prado até o dia 17 de maio presencialmente você vai até a sede da ICMBio na cidade de Prado na Bahia e aí você faz a sua entrega da sua documentação para você poder participar aí da seleção o processo de seleção dos candidatos inscritos consistirá em avaliações de aptidão física e habilidades no uso de ferramentas agrícolas certo? como é que funcionará aí as inscrições? o uso de ferramentas será parte da física habilidade no uso haverá o curso de formação obrigatório para os selecionados terá a seleção e esse processo seletivo ele terá a validade de um ano podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade do órgão da ICMBio então é isso um processo seletivo simplificado aí para o ingresso dos brigadistas na Bahia para que possam aí trabalhar nos parques nos parques nacionais da Bahia